Música Hoje temos aqui a presença da Tenente Coronel Cláudia. Tenente Coronel Cláudia é a chefe de Estado-Maior do CPM-8, minha colaboradora direta. Nós vamos falar um pouquinho sobre treinamentos da nossa instituição, da Polícia Militar, até para manter você, nosso telespectador, cidadão da região oeste da Grande São Paulo, informado sobre o que a Polícia Militar realiza para preparar bem os seus policiais militares, como é que o policial militar é preparado para atender as mais diversas ocorrências que ele atende no seu dia a dia, para desempenhar a sua missão. Cláudia, o seu cumprimento aos nossos telespectadores. Sim, boa tarde a todos. É uma alegria, uma satisfação, uma honra estar aqui com o senhor, meu comandante, e com vocês, para poder contar um pouquinho de como é o nosso trabalho para preparar o policial para servir bem a nossa comunidade. No decorrer do programa, vocês podem participar sempre através do nosso WhatsApp, o 958-93-5075. E eu já vou aproveitar, para começar, antes de a gente entrar no assunto do treinamento específico, Cláudia, na semana passada nós tivemos no nosso programa uma série de demandas em relação ao escadão, aqui na área do 14º Batalhão, na área de Osasco, na área da 3ª Companhia do 14º Batalhão, e nós preparamos uma operação no final de semana para atender a demanda que surgiu. Eu gostaria de levar você, telespectador, que nos cobrou a semana passada de ações mais efetivas na área do escadão, dizer que nós tivemos uma operação no domingo, das 11 da manhã, aproximadamente 7 da noite, envolvendo aí quatro viaturas da Polícia Militar, quatro viaturas da Guarda Civil Metropolitana, também uma viatura da Demutran e uma equipe de vistoriadores e fiscalizadores da Prefeitura. Esse pessoal todo atuou na região e a Polícia Militar, especificamente, fez 102 autuações, recolheu quatro motos e dois veículos. Espero que o pessoal que demandou bastante na semana passada em relação a esse problema do escadão tenha sentido a diferença. Vamos procurar fazer outras operações dentro de um trabalho sincronizado entre Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, Demutran, como é o praxe já na nossa região oeste da Grande São Paulo. O CPM-8 tem se esmerado muito em trabalhar conjuntamente com as guardas municipais, com as prefeituras, para a gente conseguir levar uma maior tranquilidade ao munícipe no seu dia a dia. Nem todas as demandas, a Cláudia sabe muito bem disso, são afetas diretamente à Polícia Militar. Então, não adianta eu querer, como comandante da região aqui, fazer uma atuação de polícia a todo momento. Tem coisas que eu não posso fiscalizar por questões legais. Então, é fundamental, e nós temos feito isso, né, Cláudia, a aproximação com as prefeituras, com as guardas municipais, para que nós possamos realmente atender a população de uma forma bastante sinérgica. Cada um colocando um pouco da sua possibilidade para aumentar a nossa resposta final. Estejamos cada vez mais perto da nossa população. Então, ao pessoal aí do entorno de Escadão, se quiser se manifestar, 958-93-5075, fala até do que você viu aí no dia a dia, nesse dia de domingo, esse domingo, o que aconteceu, se de repente surtiu algum efeito ou não. E, passando ao nosso tema, do nosso programa de hoje, especificamente, a nossa convidada aqui, a Dente Cornel Cláudia, que a gente possa falar um pouquinho sobre treinamento. Cláudia, fala um pouquinho sobre a sua experiência com treinamento. Acho que é interessante, né, as pessoas saberem. Às vezes, eles acham que nós somos, nós policiais militares, somos formados somente em algumas áreas, as áreas específicas de polícia. Fala um pouquinho sobre a sua carreira, sobre como você chegou nesse ponto de treinamento. Sim, senhor. Então, na verdade, assim, até é importante comentar, quando eu entrei na polícia militar e a gente começou a enfrentar as demandas, eu logo observei que era necessário eu contribuir na parte do desenvolvimento humano, porque não adianta só o protocolo. O ser humano que veste a farda, ele precisa ter competências para aplicar bem aquele protocolo, dirigir bem aquela viatura, atender bem o cidadão. Então, isso, no começo da minha carreira, me levou a buscar entender melhor sobre o comportamento humano. Por isso que eu fui fazer, já como oficial, a faculdade de psicologia. E isso me despertou o quanto a gente precisa desenvolver o ser humano que veste a farda, para que ele efetivamente possa ter excelência no serviço que ele vai prestar. Um ser humano que está equilibrado, que conhece bem as suas capacidades, ele, com certeza, vai ser um melhor profissional. Então, a partir disso, eu sempre estudei, fiz a faculdade, fiz vários cursos nessa linha, e me especializei na questão do policial que atua diretamente em situações críticas. Porque esse policial, ele tem uma exigência muito alta. Então, ele tem que ter um preparo emocional, ele tem que passar por treinamentos comportamentais, que é o que a gente faz hoje aqui no CPA M8. E eu já fui tendo experiências no GAT, participei de treinamentos lá, com policiamento, muitos anos no interior. Mesmo quando eu era comandante, eu sempre aplicava o que eu aprendia com os policiais. E a gente vê a diferença no desempenho, no bem-estar do policial, quando ele se conhece. É uma coisa bem de Sun Tzu. Você não consegue enfrentar os desafios se você não conhecer a si mesmo. Então, a gente vê isso, eu aprendi isso ao longo de 26 anos de carreira, e hoje aqui, como o senhor sabe muito bem, trabalhando com essa equipe maravilhosa, a gente tem conseguido desenvolver esse trabalho. É importante você, telespectador, entender o seguinte, o policial militar, ele tem uma formação, que é uma formação ao longo da sua carreira, começa como soldado, começando como oficial, ele tem uma formação que é base para tudo aquilo que ele vai desenvolver ao longo de todo o período que ele ficar na corporação. Ele pode se especializar em alguma área, ele pode crescer profissionalmente, fazendo outros cursos dentro da instituição, porém, anualmente, ele é obrigado a fazer um curso, a gente chama de estágio, de atualização profissional. Nesse estágio de atualização profissional, todas as mudanças organizacionais que aconteceram no último período, ele é atualizado, como o próprio nome diz. Uma parte desse estágio é feito em EAD, ensina à distância, ou seja, a gente tenta reduzir o número de horas que ele permanece afastado do policiamento para receber um ensinamento teórico, e usa as aulas práticas, os cinco dias de aulas práticas que ele permanece à disposição desse curso. Então, são cinco dias ao longo de todos os anos. Ele faz aulas práticas. Então, ele vai fazer a aula de tiro, faz uma nova instrução de tiro, vai praticar o tiro, vai fazer a aula de tiro, ele vai fazer uma aula de defesa pessoal. Então, não que ele vai aprender, ele vai refazer o ciclo que ele aprendeu na formação, ele vai repetir isso daí, vão ser atualizados os conhecimentos dele na parte de tiro, na parte de educação física, na parte de defesa pessoal, um pouco de legislação, procedimentos operacionais padrão, que é aquilo que a Coronel Cláudia falou, são os protocolos que desenvolvem as diversas ações de polícia, como, se tem algum companheiro que está assistindo aí a nossa, esse programa, e for da área da aviação, sabe que a aviação tem vários protocolos. Da mesma forma que a aviação tem vários protocolos, o policiamento também tem vários protocolos. Para eu algemar uma pessoa, eu tenho que fazer uso do protocolo. Para eu fazer uma abordagem, eu tenho que fazer uso do protocolo. E assim, sucessivamente, para todas as ações básicas de polícia. Então, nesses cinco dias, ele tem aula sobre isso, ele tem atualização profissional sobre isso. E o CPI M8, desde que eu assumi, mas efetivamente a partir de 2015, estabeleceu uma rotina um pouco mais avançada. Sei que nós podemos colocar assim, né, Cláudia? Eu acho que merece, Coronel. É pioneira. Merece esse termo avançado. Merece, merece, porque é muito inovadora dentro do que se propõe. Nós ultrapassamos esse limite e trabalhamos um pouco da essência da pessoa. Nesse trabalho da essência da pessoa, nós desenvolvemos um módulo que trabalha sobre... fala sobre comunicação, comunicação eficaz, e um outro que fala um pouco sobre a valorização do policial militar. e a Cláudia foi uma das pessoas que desenvolveu isso a partir de uma ideia que a gente já tinha e ela aprimorou e colocou em prática. Eu queria falar, você vai falar um pouquinho sobre... Como é que foi o começo, Coronel? Exatamente. É, então, na verdade, quando as coisas... Tem até uma mão, assim, do universo conspirando a favor, porque o nosso comandante, ele já tinha estudos nessa área de aplicação do treinamento comportamental baseado em fundamentos da programação neurolinguística e se uniu, assim, casou uma equipe perfeita, porque eu já estudava através da psicologia e já conhecia essa ferramenta da programação neurolinguística, o quanto que ela podia ser rápida e eficaz, realmente, no desenvolvimento das pessoas. Então, quando o Coronel falou... Quando o senhor chegou, né? E aí ele reuniu a equipe e falou, eu gostaria de desenvolver o ser humano. A gente vai ter sete horas de aula, são sete aulas durante um dia para fazer algo diferente. Ou seja, para buscar resultados diferentes, temos que fazer ações diferentes. Então, foi o que nós fizemos. Nós nos reunimos e o que seria prioritário? Foi definido como a comunicação e a valorização. Então, em cima disso, nós construímos um treinamento comportamental que, hoje em dia, já é bem conhecido pelos policiais da nossa área e que, realmente, tratou-os com muita dignidade e muito carinho. Então, sensibilizou bastante os policiais a valorizar, primeiro, a si mesmos. E, a partir dessa valorização, desse olhar humano sobre si, muda o comportamento. Porque aquilo que eu valorizo em mim, aquilo que eu conheço em mim, eu reconheço nos outros também. Então, a gente teve uma receptividade muito bonita na nossa tropa e na equipe de facilitadores que veio, que apoiou essa ideia e que faz isso acontecer. Talvez o nosso telespectador esteja pensando, mas valorizar o ser humano, por quê? Porque a gente, nessa farda, ela é uma verdadeira armadura. Não é uma armadura porque ela nos protege de tiros, né? O colete de prova de bala até protege de tiros. Mas não é por isso que ela é uma armadura. Ela é uma armadura porque ela nos reveste de uma casca. Eu, fardado, represento o Estado. E eu tenho que me comportar dessa maneira. E muitas vezes eu perco um pouco da humanidade. Eu deixo de perceber o quanto eu sou um ser humano que sofre com as diversas mazelas que eu enfrento no dia a dia. Quem assiste aos programas policiais na televisão aí sabe do que eu estou falando, né? Porque é briga de marido e mulher, é briga entre mãe e filho. Isso vai ficar nas ocorrências que nós chamamos de simples. É um sequestro, é uma ocorrência de grave ameaça à minha integridade física, que é uma ocorrência, por exemplo, de uma troca de tiros, que nós chamamos, né? A gente vê aí os apresentadores ficam alucinados, né? Quando eles veem uma ocorrência, uma viatura perseguindo um veículo em alta velocidade, highlight ligado, sirene ligada. Para eles é o clímax da audiência. Para o policial militar é o clímax da adrenalina. Sim. E ele é o término daquela ocorrência, ele muitas vezes se esquece do que isso representa, o que modifica nele como ser humano. Nós vamos trabalhar nesse lado. Exatamente. Porque, na verdade, assim, até você, cidadão, que está assistindo, né, com a gente, esse programa, vai poder perceber em si mesmo. Sempre que vê uma situação de perigo ou que vivencia uma situação de perigo, isso repercute em você. Ou seja, isso vai mexer com suas emoções. Agora, imagina o policial que no seu dia a dia convive com isso. Com o sofrimento humano, convive com alegrias também. Mas é gostoso quando nasce um bebê, quando a gente faz um parto. Depois que dá certo, é maravilhoso. Quando dá certo, é lindo. O problema é quando você, investido de toda essa autoridade e responsabilidade, não consegue, nem sempre o final é feliz da ocorrência. Então, todo esse sofrimento vai fazendo com que o policial, ele tenha que ser mais forte. Então, acontece uma dessensibilização. Ele, aparentemente, fica meio durão, meio frio, meio distante. Mas isso daí é necessário para que ele resista àquelas situações onde ele vai ter que acompanhar uma pessoa perdendo um familiar, uma criança que, infelizmente, às vezes se machuca, falece. A violência, principalmente a violência humana, ela é algo que traz muitas feridas para o policial. Que está ali diariamente e nem sempre ele consegue salvar as pessoas. Ele gostaria de sempre trazer um final feliz e, infelizmente, não depende só dele. Então, essa responsabilidade, o policial acaba trazendo para dentro de si, achando que ele tem que resolver tudo. E nessa de querer resolver tudo, ele vai adoecendo. Então, por isso que nós trabalhamos a valorização dele como ser humano, um ser humano que precisa buscar estar saudável, para que ele seja uma pessoa saudável para a sua família e também seja um profissional saudável para a sociedade. e de modo que ele tenha uma vida feliz também. Porque um profissional infeliz, doente, não vai servir bem a vocês. Então, a gente quer que ele realize o seu trabalho com o melhor que ele tem dentro de si. E aí podem perguntar assim, mas, poxa, e os outros lugares? Porque se acontece só aqui na área do CPM8, o importante é saber o seguinte, isso está sendo disseminado. Aqui nós começamos, na verdade, não foi nem aqui que iniciou, iniciou-se em outra área com base em alguns estudos que foram feitos. Eu participei desses estudos também, mas eu não tinha a posição que tenho hoje, a posição de estar no comando de uma região com a importância que é a região Oeste da Grande São Paulo. E a gente sabe que, você em casa sabe que existem patamares a serem seguidos. Então, eu trabalhava como coadjuvante, vamos assim dizer, nesse outro momento. E hoje, aqui, eu consigo desenvolver com mais facilidade, porque, vamos assim dizer, eu mando. Acho que a expressão mais correta é essa. O senhor comanda, coronel. Eu comando, mas eu consigo fazer um pouco mais aqui. Eu não tenho tantas barreiras como teria se tivessem outras pessoas comandando. Eu consigo desenvolver algo mais. Então, outras áreas que estão desenvolvendo, a região do ABC, onde foi o berço disso, retomou, na verdade. A região de Guarulhos está retomando. Então, nós estamos espalhando na Grande São Paulo essa maneira de trabalhar, de abordar o nosso policial e melhorar um pouco a forma dele tratar o público, que, no final das contas, é o que mais interessa. O que mais interessa é como ele se relaciona consigo mesmo, com a sua família e profissionalmente com o público que ele atende. acho que essa é a principal área que nós temos que desenvolver. Eu vou fazer um pequeno intervalo, convido você a participar pelo 958-9357-5 e voltamos em seguida com mais um bloco do nosso programa PM e a Comunidade. Aguardo você! Retornamos agora com o programa PM e a Comunidade. Você pode participar conosco por meio do WhatsApp 958-9357-5 Hoje aqui com a Tenente Coronel Cláudia falando um pouco sobre treinamento do policial militar. Eu vou retomar aqui as perguntas que estão chegando para nós, inúmeras perguntas. Aqui, os agradecimentos do Amando Josias, da Clara Neves, do Fábio Santos e do João sobre as ações no estandão. Vamos manter dentro do possível essas ações dentro do nosso planejamento operacional de acordo com vamos monitorar principalmente as ações lá para verificar sempre que houver necessidade e vamos retomar essas medidas para que você possa, morador da região, ter a tranquilidade para sofrir do seu domingo de paz. São tão poucos os momentos que nós temos de relaxamento, de tranquilidade e não podemos ficar à mercê de baderneiros. A intenção é essa mesmo e vamos continuar com as nossas ações. Aqui, com relação ao nosso tema de hoje, o Carlos pergunta se a PNL é um dos estudos fixos dentro da corporação militar. Olha, Carlos, a Polícia Militar tem uma série de estudos. A PNL não faz parte de uma grade curricular se foi essa a sua questão. Ou seja, nós não temos uma aula de programação neurolinguística. Até porque, para quem conhece um pouco de PNL, eu tive a oportunidade de estudar bastante, inclusive convido aqueles que tiverem interesse na área, eu mantenho um blog, já discutimos, já divulguei aqui, o blog é EPNLEDH.blogspot.com.br. Eu vou pedir para depois, no próximo blog, a gente colocar o Nugestir de Caracteres. Eu publiquei recentemente nesse blog um artigo sobre a relação entre neurolinguística e neurociência. Por quê? Porque a neurolinguística ela é, Carlos, uma pseudociência, tratada como pseudociência, muita gente acha que é enganação, muita gente acha que é uma técnica e eu acho que é uma ferramenta, eu entendo como uma ferramenta bastante útil para mudar comportamento. E a Cláudia já conhecia um pouco dessa ferramenta, é psicóloga formada, até muitas vezes os psicólogos não aceitam a PNL como uma técnica, como uma ferramenta. Ela, com uma cabeça bastante aberta para novas modalidades, entendeu isso e nós chegamos à conclusão de que seria interessante colocar algumas ferramentas de neurolinguística nesse treinamento. Então, como um todo, na corporação nós não temos uma disciplina chamada estudo da neurolinguística. Mas, cada vez mais, essa ferramenta está sendo utilizada para desenvolver o nosso policial militar porque ela traz a curto prazo um resultado bastante positivo. Então, até, não usamos somente no estágio de atualização profissional. Utilizamos, inclusive, Cláudia, fizemos um treinamento com nossos policiais para melhorar os procedimentos operacionais. Então, selecionamos um grupo, dois grupos, na verdade, colocamos esses policiais militares foram submetidos a um estresse. Para verificar a resistência à fadiga psicofísica. Para quem não conhece, o que acontece? Nós, visando preparar melhor aqueles que atuam de uma forma mais contundente, ou seja, que se expõem a ocorrências de mais alto risco, nós reunimos alguns desses policiais e preparamos um treinamento de 24 horas, onde eles foram testados no seu conhecimento técnico e também na sua resistência psicofísica. Ou seja, o quanto de pressão eles suportam, física e psicológica, mantendo um elevado desempenho. E a partir disso, ou seja, do seu próprio autoconhecimento, porque ele viu o seu desempenho, as suas dificuldades, os seus pontos fortes, nós trabalhamos sobre a conscientização pessoal e profissional, para que ele possa, além de aguentar a pressão, ter qualidade nas suas decisões. Então, depois de uma explicação dessa, eu não preciso nem completar mais nada. A nossa vida é uma vida de forte pressão, principalmente naquelas ocorrências onde, como eu já relatei anteriormente, existe o fogo cruzado, a troca de tiros entre o policial militar e o infrator da lei, onde ele coloca a sua vida em risco. Todo policial militar, ele acha que é, como eu disse, super-herói. super-herói. Essa farda, ele é um grande escudo e coloca o policial militar numa situação de exposição diária. São poucas as pessoas que são tão bem identificadas na rua quanto o policial militar. Então, o bandido, ele sabe, o infrator da lei, ele sabe em quem atirar, quando atirar e como atirar. Tanto é que, nesse início de ano, infelizmente, a polícia militar já perdeu vários policiais militares. Foram oito policiais militares em situação de folga que morreram porque agiram, mesmo em razão de folga, agiram em prol da sociedade. Ou seja, colocaram-se em risco para salvar a vida de outros. Nós fazemos um juramento onde nós juramos defender a vida do outro, mesmo com o sacrifício da nossa própria vida. só que ninguém quer morrer. Claro. Ninguém quer morrer. Então, nós nos tentamos nos precaver ao máximo de morrer. E isso leva a uma série de consequências do ponto de vista psicológico para o nosso policial militar. se ele não tiver um preparo grande, ele acaba sucumbindo. Eu sou bastante claro nisso que eu falo porque eu fico muito preocupado com o sensacionalismo de algumas abordagens das ocorrências que envolvem morte ou mesmo lesão que policiais militares no seu legítimo emprego da arma de fogo causam lesão ou morte num infrator da lei. tem muita gente que fala assim não, tem mais que morrer mesmo. Só que coloque-se na pele de um policial militar. Coloque-se na situação do policial militar dele, policial militar, tirar a vida de alguém. É um ser humano. Não interessa se é um infrator da lei ou não. É um ser humano. Esse policial militar tem que estar muito bem preparado psicologicamente para realizar essa atividade reagir a uma injusta agressão que ele está sofrendo e agir comedidamente até que cesse essa agressão que é o que acontece no dia a dia. Um dos frutos que nós colhemos que acho que é o fruto mais importante de tudo isso que nós colhemos até agora é que nós preparamos melhor o policial militar para enfrentar essa situação. E o resultado não é que baixou o índice de confrontos. Os confrontos eles acontecem a todo momento. O confronto não depende do policial militar. O confronto depende de quem está do outro lado. É o outro lado que começa o confronto com o policial militar. Vocês vão ver o policial militar iniciando um confronto. Ele sempre reage ao confronto. Então não temos como acabar com o confronto entre infratores da lei e policiais militares. Mas nós temos sim condições de preparando melhor para esse momento parar fazer com que ele haja até um certo limite. Que ele não deixe as suas emoções extrapolarem e que ele possa então reagir na medida exata. Com isso nós tivemos o mesmo número de confrontos só que menos mortes e mais lesões. Até porque né coronel assim além da morte física que o coronel está falando nós nos preocupamos com a morte emocional com a doença emocional. Ele pode até estar livre de lesões visíveis. Mas e a dor que está lá às vezes invisível? E os problemas de relacionamento? E a depressão? E a ansiedade? Outras doenças psicossomáticas que os nossos policiais acabam desenvolvendo? Que assim para quem olha de fora ou até alguém que incentiva o policial ao confronto não enxerga. Mas isso daí leva ao isolamento leva a muitas consequências ruins para o policial para a família do policial e muitas vezes até para o cidadão que eventualmente um dos senhores talvez tenha tido o acaso de ter sido atendido às vezes por um policial que não estava muito bem e entende exatamente o que é isso. Então às vezes ele está doente por uma situação que não foi culpa dele que em razão do serviço ele se expôs a uma doença que se desenvolveu nele e que acaba sendo passando como uma vítima oculta o policial muitas vezes coronel tanto o policial quanto você cidadão que é vítima de uma situação de violência por exemplo você vai entender isso perfeitamente só lembrando que você passou por uma situação e o policial repetidas vezes entra em contato com essa mesma violência imagine como que é isso para ele aí você vai entender e dimensionar a importância desse tipo de treinamento comportamental que nesse caso o que nós fazemos aqui no M8 é um treinamento ele acontece antes a gente quer ser preventivo é proativo nós não esperamos acontecer o problema a gente quer prepará-lo para as situações de adversidade independentemente se já aconteceu ou se vai acontecer mas assim ele precisa da ajuda o quanto antes então a gente quer que ele se fortaleça que ele se equilibre e que mais uma vez tenha saúde para ele e para desenvolver desenvolver bem o seu trabalho é é um programa pioneiro aqui a Márcia Nunes pergunta se nós temos dados sobre a mudança dos policiais militares após esses treinamentos os dados são muito difíceis de coletar Márcia porque as pessoas se fecham eu tenho resultados dados sobre as pessoas sobre os policiais militares eu não tenho até porque eu não faço uma entrevista dirigida a eles de uma forma vamos assim dizer científica mas eu tenho resultados e os resultados que eu tenho são extremamente favoráveis extremamente favoráveis eu vou pedir para colocar o GC de novo aí do blog então o blog é o epn ledh.blogspot.com.br lá Márcia ou quem mais tiver interesse em acessar um pouco conhecer um pouco sobre a neurolinguística e a sua interface com a neurociência vai entender um pouquinho disso talvez um pouco mais a fundo disso que nós estamos falando de quanto é importante isso para o policial militar nós somos seres humanos eu não canso de dizer isso a nossa principal função é salvar vidas salvamos vidas através das nossas ações e para salvar vidas nós temos que estar bem principalmente nós temos que estar vivos sim cada vez que morre um policial militar é uma vida a menos para ser salva por aquela pessoa então a instituição diminui ela ela decresce literalmente no seu na sua capacidade de atendimento e quem sofre com isso é a população coronel como é que chama essa moça que fez a pergunta a Marcia então Marcia vou até ajudar o comandante aqui na verdade está nos faltando um pouquinho de tempo para a gente realmente pôr no papel o que foi essa experiência de 2015 com esses 2.500 policiais da nossa região e até de fora que vieram participar do nosso treinamento porque nós temos um resultado de aprovação do treinamento né coronel como ele sendo útil para a vida do policial muito grande 93% né comandante o que para nós é assim fantástico uma aprovação de 93% é altíssimo além do que nós temos por escrito eles escreviam alguns eles ficam livres para fazer comentários então nós temos esses comentários compilados então são comentários maravilhosos e bem como o relato que eles vêm ter com a gente pessoalmente que esse daí não fica registrado mas assim pessoas que falam olha se eu tivesse tido esse treinamento antes eu não teria me separado eu teria sofrido menos minha vida seria diferente ou seja muitos relatos muitos relatos de policiais que participaram e que perceberam que eles podem ser diferentes que eles podem ser mais felizes que eles podem fazer as escolhas de uma forma mais equilibrada que eles podem fazer diferente então isso para nós é muito importante porque a gente não dá uma receita de bolo a gente mostra para ele algumas ferramentas para ele enxergar saídas e é ele que vai escolher os caminhos então ele percebendo que ele pode escolher e que pode ser mais saudável e mais feliz isso é maravilhoso eu acho que isso está ao alcance de todos as famílias também muitos vêm contar para nós que comentaram na família que houve uma repercussão positiva então para nós isso não tem preço então assim se um deles só tivesse se salvado digamos assim feito escolhas melhores já teria valido a pena mas a gente tem um feedback muito positivo de um grande número de policiais e eu tenho observado aqui algumas manifestações da transparência que o Marcos fala parabéns pela transparência o Jefferson parabeniza o programa alguém que vier anônimo aqui no final do telefone 1654 parabeniza aos policiais militares a gente quando a gente fala em polícia militar a gente fala sobre exatamente essa essa situação a situação de transparência de prestação de serviços a situação da abnegação da dedicação à comunidade não é à toa que o nosso slogan é polícia militar você pode confiar porque você pode realmente confiar existem infelizmente alguns indivíduos que momentaneamente eu friso muito isso momentaneamente vestem uma farda que eu sou vestindo hoje que a Clara está vestindo hoje e que fazem algumas besteiras e transgridem a lei mas essas pessoas têm um fim próximo da instituição é só mandar-os embora rapidamente não tão rapidamente quanto nós gostaríamos mas eles deixam de prestar um mau serviço talvez a polícia militar seja a única instituição que tenha a transparência que nós temos aqui não só de vir mostrar nesse programa mas apresentar os índices criminais apresentar tudo aquilo que nós desenvolvemos tudo que nós realizamos programas como esse são fundamentais obviamente mas se não for nesse programa na página da polícia você encontra as nossas produtividades você encontra na página da Secretaria de Segurança Pública você tem condições de fazer uma reclamação a qualquer momento da polícia militar do policial militar então a polícia a instituição é extremamente transparente e ela está evoluindo ela evolui ao mesmo passo que a sociedade evolui e isso acho que é fundamental para que a gente tenha uma sociedade uma interação com a sociedade mais próxima mais benéfica para todos os autores que estão envolvidos nisso não é? com certeza e assim o que a gente trabalha também para vocês entenderem um pouquinho mais então desde a recepção dos policiais nesse treinamento ela é muito calorosa a gente mexe com eles de como eles são importantes tratando-os com um carinho especial uma valorização recebendo-os literalmente com um tapete vermelho agora imagina a emoção muitas vezes de um policial que trabalha à noite numa região carente ajudando as pessoas em situações adversas ser recepcionado para um treinamento num tapete vermelho sendo aplaudido sendo recebido com carinho então a gente já começa o treinamento assim e a gente quer realmente promover nele uma empatia para que quando ele estiver com vocês quando estiver atendendo uma ocorrência ele consiga também enxergar no outro essa necessidade de acolher de tratar bem então a gente está ensinando não falando mas vivenciando que é isso que é importante então o treinamento comportamental que a gente desenvolve aqui nisso ele é muito pioneiro porque ele oferece esse acolhimento ele mostra ele faz o policial se sentir e aprender como fazer a gente não fala como fazer a gente faz com ele ali o treinamento então olha como é que a gente pode melhorar a comunicação ouvindo então a gente trabalhou muito ano passado com eles o ouvir e parece fácil mas não é você que está aí você sabe que não é não é fácil às vezes ouvir uma pessoa sofrendo para quem está ouvindo e absorvendo todo aquele sofrimento é um grande desafio então a gente procurou passar para eles ferramentas de como ouvir melhor como prestar atenção como acolher essa pessoa e é claro procurando estar o mais equilibrado possível o mais saudável possível porque a gente quer que ele saia bem também ele quer que o policial atenda bem as pessoas mas que ele tenha uma vida boa uma vida satisfatória uma vida feliz mais uma vez eu falo e ali a gente fala para ele você tem o direito de ser feliz você deve cuidar de você então assim prender o infrator numa situação claro a gente deve buscar evitar que aconteça ou prender o infrator mas a sua vida é muito importante a vida de todas as pessoas é muito importante então parece simples mas imagina chegar para o superman e falar viu você não vai ficar carregando esse prédio que vai cair em cima da sua cabeça e vai te amassar o superman tem dificuldade para lidar com essa limitação então a gente procura com muito carinho e com as técnicas com a ciência uma coisa tudo que a gente prepara muito a gente estuda bastante a nossa equipe ela é qualificada a gente está sempre trabalhando com eles é multidisciplinar multidisciplinar isso é muito importante nós temos pedagogos psicólogos professor de educação física educadores físicos então assim é uma equipe que trabalha muito unida muito integrada nossa equipe tem soldado cabo sargento tenente capitão tenente coronel coronel e ali a gente mostra para eles que essa equipe pode trabalhar em perfeita harmonia então se vocês estão chocados com isso é isso mesmo tem soldado tem coronel tem eu de tenente coronel tem capitão tem tenente nós trabalhamos juntos e nós nos entendemos então essa experiência só por si só já impacta o policial quer dizer que o coronel e o soldado podem sentar e discutir como vai ser uma atividade perfeitamente né então o que está acima disso é o ser humano então a gente quer que o policial consiga vivenciar isso e levar para todos os seus relacionamentos né coronel todos os ambientes e que é possível fazer isso com amor e com carinho tem uma frase que a gente usa que foi o coronel que trouxe que é já tentamos de tudo exceto o amor então o que que é isso vamos trabalhar com o amor modificar pelo amor né o amor através de uma atividade de um bom dia né de um carinho de um jeito que eu olho para a pessoa nos olhos com respeito com atenção isso salva vidas né e assim como vocês gostam também de ser bem tratados o nosso policial também é um ser humano ele também gosta e precisa né de reconhecimento de carinho e de amor é isso aí e a gente vai para mais um bloco você que está participando com a gente vindo com a gente participe pelo 95893575 aguardo você em seguida muito obrigado estamos de volta com o programa PM a comunidade uma parceria da TV Osasco e o CPAM8 Polícia Militar do Estado de São Paulo você que está nos assistindo pode participar pelo WhatsApp 95893575 hoje estamos falando um pouco sobre o treinamento do Policial Militar o seu preparo para as atividades cotidianas que ele enfrenta e eu coloquei algumas perguntas a pergunta do Caio a pergunta da Janaína que fala um pouco sobre a formação do Policial Militar né o Caio perguntando sobre a grade curricular a Janaína sobre como ele se prepara se ele pode escolher onde vai trabalhar bom de uma forma geral o nosso Policial Militar ele tem uma formação seja pelo ingresso como soldado seja pelo ingresso como oficial ele tem uma formação voltada a área humana ou seja administração um pouco de psicologia economia mas ele tem também uma formação voltada a parte jurídica com muita carga de direito direito criminal direito processual penal direito penal militar direito administrativo que é muito importante falamos muito sobre a parte de licitações e contratos e também a parte profissional o que vai diferenciar o ingresso do soldado contra o ingresso do oficial é a profundidade e a abrangência de como isso é tratado o policial militar como soldado ele vai desempenhar determinadas funções como oficial outras funções então existe uma diferença muito grande importante saber que a parte profissional ela é muito desenvolvida ao longo desse período de formação para o soldado é um ano de formação mais um ano de estágio probatório que ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu na formação para o oficial são três anos de formação e mais um ano de estágio probatório como aspirante que nós chamamos o aspirante onde ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu e vai poder gerenciar o policiamento dentro de uma determinada área quanto a escolher onde vai trabalhar existe sim a possibilidade da escolha e a polícia militar mantém tanto para soldado cabo sargento seja independente da graduação uma possibilidade de migração entre as diversas unidades então eu posso me candidatar a trabalhar em determinada área eu entro numa chamada relação de prioridade de transferência e chegando a minha vez eu mudo para aquela área eu posso trabalhar a não ser algumas unidades específicas como o grupamento aéreo o piloto que tem que fazer um concurso para ser piloto um treinamento específico as unidades de choque onde existe um certo exige-se um certo estágio dependendo do tipo da atividade que vai ser realizada tem um estágio algumas tem um curso específico para trabalhar naquela unidade mas via de regra policiamento eu posso trabalhar hoje aqui em Osasco amanhã eu quero trabalhar em Rio Preto eu posso me candidatar a trabalhar lá dentro do estado é bastante essa migração interna é bastante possível tá eu vou pedir para a Coronel Cláudia falar um pouquinho mais agora sobre a nossa próxima o nosso próximo passo porque nós terminamos um ciclo ano passado e ao final do ano nós chegamos a uma conclusão em que o ciclo estava encerrado naquela fase mas tínhamos que evoluir e a evolução foi tratar sobre resiliência Cláudia fala um pouquinho para nós tá então como a gente já falou você que está ligando agora ano passado nós trabalhamos com os policiais militares aqui da área do CPAM8 o tema comunicação eficaz e a valorização humana através do estudo da jornada do herói a partir disso ou seja nós trabalhamos a comunicação dele com o outro e dele consigo mesmo então esse ano a gente viu a necessidade de trabalhar a resiliência o que é resiliência que nós vamos desenvolver com eles é aquela habilidade de você lidar com as situações a diversidade sejam quais forem desafios como oportunidades o termo se você for ver na física é de suportar a pressão e voltar ao estado anterior nós já temos uma visão de resiliência estratégica a gente quer usar as situações como oportunidades de crescimento de melhoria ou seja olha que coisa bonita você vai usar tudo que aparecer na sua vida no seu caminho que aparentemente pode ser um obstáculo mas como uma situação que permite com que você acesse aquilo que você tem de melhor para enfrentar superar lidar tratar aquela situação e sair mais forte sair mais forte emocionalmente então assim seria ver o copo meio cheio se você pegar um copo de água e colocar metade de água e eu te pergunto você vê esse copo meio cheio ou meio vazio então nós queremos trabalhar sensibilizar o nosso policial para enxergar o copo meio cheio para verificar diante do obstáculo não uma reclamação mas sim como que eu vou fazer para lidar com isso e ter uma boa solução então isso muda tudo muda a forma dele trabalhar muda a forma dele viver muda a forma dele ser daí você começa a ver as situações da vida não como algo que acontece contra mim mas oportunidades lições e aí quando você usa essas situações como lições você vai se tornar um ser humano mais maduro mais integrado mais consciente da sua capacidade de escolha você não é uma vítima o grande problema é aquele personagem que tudo acontece comigo não a gente quer proporcionar para eles assim não eu sou o piloto da minha vida eu estou dirigindo aqui eu estou fazendo o meu melhor e as situações não vem para mim fazer infeliz não as situações vêm para que eu possa mostrar o meu potencial para que eu possa mostrar tudo aquilo que eu posso ser talvez eu ainda não esteja pronto mas é através das situações da vida que a gente vai se preparando que a gente vai se aprimorando que a gente vai se fortalecendo então as atividades as vivências a gente trabalha muito com dinâmicas com vivências com exposição mostrando para ele o porquê e o como e fazendo com que ele sinta através das atividades e das interações ali com o grupo como é bom você estar nesse caso agora resiliente diante da vida e aí seja o que acontecer você com as suas crenças com crenças mais adequadas tanto do ponto de vista espiritual quanto profissional quanto pessoal você vai trabalhar de uma forma para buscar o seu bem-estar e deixar de ser o passageiro você vai ser o piloto da sua vida imagina o benefício que isso traz para a pessoa cidadão interessa qual a profissão agora imagina o quanto isso vai ser positivo para alguém que trabalha em situações de estresse o o Jonatas pergunta aqui se em regiões de risco são escolhidos os melhores policiais para combater o crime na verdade para nós toda a região é uma região de risco porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte na hora seguinte no momento seguinte quando virar a esquina ali na frente a gente não sabe o que vai acontecer o que está esperando para nós esse é o grande problema da atividade policial porque você fica sempre na expectativa não pode relaxar durante as 12 horas de serviço que você está na viatura na verdade não pode relaxar nem nas 12 horas nem na hora de folga também mas como eu falei já que foram vários policiais militares foram mortos no horário de folga ao longo do mês de janeiro então não tem não tem escolha da área do risco do melhor ou do pior nós temos que estar preparados para desenvolver o melhor de nós então quando o policial militar assume essa condução dos problemas vamos assim dizer assume a condução daquilo que ele está produzindo o que ele pode produzir não deixa isso a cargo do destino ele tem um crescimento enorme no seu potencial e vai com certeza trazer um benefício maior no atendimento das ocorrências esse é o nosso principal interesse melhorar a relação com o público melhorar a relação com você cidadão da região Oeste da Grande São Paulo e quem sabe para os demais quando a gente conseguir expandir esse projeto temos sido inclusive visitados o pessoal perguntou se outras regiões nós tivemos a visita de pessoas de várias localidades do estado de São Paulo até de outras modalidades de policiamento para vir conhecer esse treinamento porque eles também querem que os policiais que trabalham naquelas regiões possam desenvolver outras competências não tem como a gente desenvolver um bom policial militar se o ser humano não estiver tendo investimentos se aquele ser humano não estiver bem então a gente acredita nisso nós temos aí inúmeras pesquisas científicas que demonstram a mudança de comportamento é claro sempre vai ter um que vai desenvolver muito e outro vai um pouquinho mais devagar cada um no seu ritmo mas com certeza é um passo adiante isso aí a gente não tem a menor dúvida não só a percepção do próprio policial mas aqui na nossa região a gente vê que houve uma grande melhora tanto é que os resultados de redução de indicadores de redução de letalidade de redução de policiais feridos né coronel então assim a gente prefere muito trabalhar na promoção de saúde porque às vezes depois que o policial está adoecido ou depois que acontece alguma não conformidade operacional a gente fica muito mais limitado na ação de apoio na ação de correção então a gente quer isso promover saúde promover excelência na vida dele tanto pessoal quanto profissional o Anderson Ramos pergunta se aqui em São Paulo é um dos policiais que são os melhores treinados do país Anderson eu não posso te responder porque eu estaria puxando a linguista a brasa para a minha linguista mas olha eu posso responder com a colocação do Joel Moraes que coloca assim a polícia paulista é a melhor do país isso digo pois já estive em vários estados e como sou curioso sempre peço orientação aos policiais vejo que aqui o preparo é inigualável então Joel obrigado pela sua afirmação eu espero que seja uma verdade realmente espero que a gente consiga ter uma boa polícia ter uma polícia que desempenha bem o seu papel esse é o principal interesse de um gestor de polícia como é o meu caso o caso da Cláudia a gente procura dentro dos nossos parcos recursos fazer o melhor possível para o nosso policial para que ele possa fazer o melhor possível para o cidadão na semana passada quem mora aí na região de Santana do Parnaímba deve ter visto o nosso governador veio fazer a entrega junto com o nosso secretário a entrega de um posto do corpo de bombeiros que fica ali perto dos Alphavilles perto do Alphaville se eu não me engano ele fez a entrega do posto do bombeiro de duas viaturas de bombeiro de 64 viaturas da polícia militar que estão sendo em operação distribuídas em toda a área do CPAM-8 então todos os batalhões aqui estão recebendo um pouco algumas viaturas para fazer para reforçar o policiamento ótimo mas quem é que vai operar essas viaturas quem é que vai guarnecer esse posto de bombeiro são policiais militares são pessoas então nós temos que ter um investimento nas pessoas o foco que nós temos na área do CPAM-8 é o investimento nas pessoas para que elas possam estar bem estar dispostas disponíveis e interessadas em ajudar o próximo atender bem a ocorrência atender bem a população é isso que nós fazemos é essa nossa principal atuação e no final das contas tudo isso redunda numa única coisa salvar vidas é para isso que a polícia militar serve perfeito salvar vidas todas as vidas a do policial da família dele a sua vida a vida do infrator porque nós estamos aqui para auxiliar na paz então a gente quer uma paz social um convívio harmônico e isso aí a gente vai construir com amor e não com outros tipos de sentimentos ou de raivas ou coisas negativas assim me vem até uma quando o senhor estava falando aqui me lembrei uma frase que eu acho super legal até para quem está vendo que é do Gandhi que foi um grande pacifista uma pessoa que deu sempre trabalhou muito em cima do exemplo então ele falava seja você mesmo a mudança que você quer ver realizada no mundo então é isso que a gente procura passar para o policial ah eu quero que as pessoas me tratem bem então trate as pessoas bem ah eu quero ser amado ser feliz então ame seja feliz então você vai mudar a sua perspectiva parar de ficar esperando do outro e você vai fazer você vai dar o passo para a mudança o César Toledo final do telefone 6500 ele diz o seguinte como cidadão pode cooperar com a polícia a gente sempre fala aproxime-se da gente aproxime-se do batalhão aproxime-se do CPA aproxime-se da companhia mais próxima da sua residência veja como você pode contribuir como cidadão não com dinheiro pode ser alguma pelo amor de Deus mas com informação com uma ajuda com um agradecimento aliás viu você que está ouvindo aí cidadão e aí está compartilhando com a gente o seu agradecimento a gente fica muito feliz mas você não pode imaginar a importância de um bom dia de um muito obrigado de um elogio que você faz para o policial porque o policial é isso que não tem preço sabe essa gratidão esse reconhecimento esse amor da mesma forma que ele se doa por vocês você receber esse reconhecimento tem uma importância que vocês não tem noção então não economizem por favor falem para eles fale para o patrulheiro da sua rua quando ele te atender bem agradeça para ele por favor porque isso é o nosso é o nosso essa gratidão é o nosso tesouro é aquilo que o dinheiro não compra viu e o César quer participar dos cursos eu não sei exatamente eu não consegui entender se você quer fazer o curso ou quer contribuir com alguma informação durante o curso entre em contato com a gente passa depois um outro whatsapp aqui para a própria para a própria produção a gente depois pega e vê como é que pode ser feita essa colaboração quem sabe você queira eu não entendi se você pode quer participar também colaborando estamos abertos a toda e qualquer colaboração sempre é bem vinda antes da gente encerrar eu só vou responder a questão do Teixeira oito final do telefone do 776 ele diz que na região de Barueri os policiais civis estão fazendo revistas em automóveis se eles tem poder de polícia tem sim a polícia civil pode fazer isso não é comum a gente ter a ação ostensiva da polícia civil é uma polícia judiciária ou seja é diversificativa mas eles podem eles têm condições eles têm respaldo legal para fazer isso sim eu vou pedir para a Cláudia dar o seu recado final estamos encerrando mais esse programa tá então gostei muito de estar aqui com vocês espero que a gente possa ter esclarecido se houver alguma dúvida como o coronel já falou venham até nós a gente sente muita falta de ser procurado pela comunidade então vai ser muito bom se quiserem conhecer o nosso treinamento também teremos alegria em compartilhar nós queremos realmente construir uma polícia melhor ter uma sociedade mais justa para todos nós e estamos fazendo como diz o coronel não sei se eles lembram quem está vendo a primeira vez seguir as nossas regras lá no M8 a gente tem três regras não sei se você conhece fazer o que é certo fazer o melhor possível e tratar o outro como gostaria de ser tratado e eu acho que isso vale para você e pode te ajudar muito também muito obrigado mais uma vez a sua participação obrigado ao coronel Cláudio por estar aqui com a gente semana que vem segunda-feira de carnaval não teremos um programa ao vivo voltamos no dia 15 e se tudo correr bem voltamos com algumas dicas do corpo de bombeiros com o coronel Roberto Lago que é o comandante aqui da região oeste da grande São Paulo 18º GB muito obrigado um bom carnaval você uma boa semana e fique com Deus um bom carnaval um bom carnaval Legenda Adriana Zanotto